Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e já aproveita e inscreva-se lá no Instagram arroba ShakeTraderPro, pega a playlist aí de iniciante aí no investimento que eu deixo aí para vocês, explicando detalhadamente do zero como você entra na Bolsa de Valores e começa a ganhar todos os dias aí com a gente aí e começa a melhorar as coisas aí para você, é isso aí pessoal, esse é o objetivo do canal e esse é o objetivo da gente aqui, nossa contribuição aí para a sociedade aí também. Mas assim, o que a gente tem que falar mesmo é que não é para todo mundo que quer entender isso aqui né, tem gente que é manada da último grau né, aquela manada que não pensa, que não consegue raciocinar e que vai pela cabeça de outro, um da mole manada. Vou dar um exemplo básico para vocês pessoal, enquanto muita gente está reclamando, está procurando desculpas, inclusive se você procurar vídeos, são de 2, 3 anos atrás, 2 anos, você vai ver muito analista, muito cara que vive de vender ações, vender alguma coisa aí de relacionado a investimentos, criticando o day trade. Passaram-se uns 2 anos, eles viram que não conseguiu emplacar, não dá, não tem como não dar certo porque está abrindo o caminho para a galera agora, então muita gente já está estudando, já está conseguindo viver de bolsa. Então esse pessoal que criticou há 2 anos atrás, que são vídeos assim, que você tem que começar a prestar atenção nos vídeos, no que está acontecendo, mudou. Então já tem uma galera ganhando dinheiro, já tem uma galera que mudou de vida, enquanto você meu amigo ficou pensando, ah está errado, ninguém ganha dinheiro e etc e tal. Então você ficou nessa, você está parado no tempo. E para você a solução, cara, é talvez continuar fazendo o que você está fazendo ou tentar criticar alguém para ver se você fica feliz. Você tem que criticar alguém. Imagina você se você não criticar nada, vai lá na internet, abre um vídeo da Anitta e comece a xingar a Anitta. Me preocupa se ela vai estar nervosa, brava com você. Vai lá, xinga ela, briga com ela, fala que ela não presta. Você acha que ela está preocupada com você? Você acha que as pessoas estão preocupadas parando a vida para ver o que você está pensando delas? Quem tem a vida resolvida não pensa no que o outro está falando, no que o outro está achando. A gente, eu por exemplo, eu não paro meu projeto nunca da minha vida para parar para escutar a opinião de gente que não fez nada. Eu não quero prestar atenção em quem não fez nada. Então, você que está chegando no canal agora, se você quiser continuar aí, inscreva-se aí no canal, dá um tempinho aí, inscreva-se no canal, participe aí, pegue os vídeos e entenda que aqui o nosso canal é um canal que a gente visa mudança real das pessoas e tenta trazer vocês numa mentalidade totalmente diferente do que a mentalidade que você tem hoje. a gente não traz opiniões, a gente traz o caminho, não é uma opinião, traz o caminho para você seguir e ganhar dinheiro. Aí vem pessoas também que comparam a gente com esses analistas que vêm de curso, analista, porque os caras são analistas, eles vivem de fazer análise, eles não botam ali o dinheiro ali para fazer o que eu faço todo dia e já mostram há mais de três anos aí que a gente vem mostrando, todos os dias mostram o resultado, Instagram é sagrado, todo dia eu vou lá, boto lá, seja lá 10 mil, 5 mil, 8 mil, depende, é variado ali, mas é um dinheirinho ali que a gente sabe que vocês conseguem fazer também, e a gente mostra isso aí, a gente tenta passar para vocês isso. Isso aí nada mais é que ser honesto com as pessoas, você não vai ver lá eu falando vamos ganhar dinheiro e tudo e eu estar lá operando simulador, né cara, estou junto ali. Por isso que o nosso EAD é o maior EAD do Brasil, e a gente mostra para a galera o caminho, a galera vai se transformando, e você que não acredita em nada, não faz nada, não se mexe, você fica lá esperando que alguém faça alguma coisa por você, tá? Ninguém vai fazer nada para você, é você que vai ter que se mexer, é você que vai ter que se desenvolver. Eu não vou chegar num vídeo para você aqui e falar, você, você está perdendo mesmo, é porque, não, não, você está perdendo porque você não estuda, ponto final, né? E o pessoal, eles têm um mecanismo aí de venda e tal, eu não uso essas coisas, tá? Nem de nada, eu não vou usar nunca isso aí, a minha galera aqui, a gente não, para vender nada, entra no EAD quem quer, faz quem quer, se você ficar perdendo dinheiro, pode perder todo o seu dinheiro aí, o dia que você entrar no EAD ali, a galera do Rota da Consistência, eu fiz um treinamento, de um preço simbólico, para a galera, metade do preço a gente fez, e a galera que entrou já pagou o treinamento, quase que 70% da galera que já entrou, já pagou o treinamento, fazendo ali, é, foi fazendo milhões, não, foi fazendo 200, 100 reais todos os dias, 10 dias ali, 10 dias, uns pagaram em 2, 10 dias, outros pagaram no primeiro dia, depende do tamanho da conta que o cara tem, mas você ficou esperando, cara, você ficou esperando, você está esperando cair do céu as coisas, vai que alguém resolve tua vida aí, vai que alguém resolve parar a vida e fazer alguma coisa para você, só que nem para isso, você não está disposto, cara, você não está disposto, sua vontade é querer, é ser tão fraco, que você está lá xingando a Anitta, você está bravo com o mendigo que comeu a moeda de um cara casado, né, você está lá querendo ver qual que é o certo, se é o marido, se é o casado, ali, meu, tem três caras erradas, três pessoas erradas, e você não tem que lidar com a vida dos caras, azar do cara que tem uma mulher daquela, azar do mendigo que apanhou, e azar do cara que casou com a mulher daquela, ponto final, velho, são três caras que não tem sorte na vida ali, e você está preocupado com a vida do cara, e sua vida está como? tá na hora de acordar, pessoal, acorda enquanto é tempo, vai ter guerra, vai ter crise, vai ter crise sanitária, daqui a pouco vai vir outra situação aí, talvez mais grave, e você vai estar ali, passando o tempo, enquanto isso, essa galera que está comigo, entrou agora aí, eu tenho certeza, cara, daqui um ano, eu tenho pessoas completamente diferentes, é, vivendo diferente, por quê? porque a nossa proposta é totalmente diferente, a gente não vai ficar milionário num dia pra noite, a gente vai tirar o nosso dinheiro que a gente precisa, se acostumar com esse dinheiro, todos os dias de fazer o dinheiro, e com o tempo, o dinheiro vai aumentando, vai crescendo, as metas melhoram, e você vai viver bastante e muito bem com o dinheiro que você vai ganhar, é todo um planejamento, não é o que você quer, é como deve ser, tem coisas que são feitas como deve ser, ou você vai pegar o analista de ações que critica day trade, abraça ele, morre com ele, só que ele vai falar pra você, não, você tem que ter dinheiro pra você investir aqui, salva de palmas pro analista, o cara é inteligente pra cacete, hein, fudido, o cara que você falou que você tem que ter dinheiro pra investir, óbvio, cara, sem dinheiro você não tem investimento, é justamente por isso que você tem que treinar, estudar os mini contratos aí, porque com, o que você faz com 10 mil com mini contratos, você precisa de 200, 300 mil pra fazer com ações, tá bom? Para e pensa, vamos pra cima, tamo junto, melhora seu estado de pensamento, sai da inércia, sai da zona de conforto, senão você não vai mudar não da sua vida. tamo junto, abraço, pega a visão, seguem os vídeos, entra no EAD, www.xetenepro.com.br pra cima, pessoal, e ó, manada, não precisa mais usar máscara, beleza? Mas daqui a pouco eles vão inventar alguma coisa, não joga a máscara fora não, senão você vai ter que comprar de novo. Pra cima, tamo junto, pessoal, abraço! Pra quem tá começando, é um dinheiro excelente aí, tá? Pra quem tá começando, pra quem já tem um pouco de experiência de 2, 3 anos, é um dinheiro excelente aí, quem tá fazendo aí, começando aí no trade. Tchau, 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 tchau.